Vocês estão curtindo o terror de espírito sério? Ele que é mau Gosta da sacanagem, né? Pode copiar essa porra pra você, vai Você, você tá daninho Tô de block vários pentes Na pista tô traficando Tô faturando e a boca vendendo Fadado só de lalá E as piranhas jogando No meia dojo, a casão do pé tão de seco Eu cheguei dando um ajadão Deixando o alemão furado É papo, CPF, cantelado Erick deu um ajadão Que deixou o alemão furado É papo Oi, tu vai dar pro DJ o Erick De uma forma especial Eu segurando meu bico E tu sentou no papal Forte catropa, forte catropa Catropa dos lobos mal Sarra e cereca no bico E o grelho no parafau Forte catropa, forte catropa Catropa dos lobos mal Sarra e cereca no bico E o cozinho no parafau Cozinho no parafau Bota nos acesso Porque o baile de vida velha Tá bom, tá bom E essa maquinha Chama as amiguinha Que se envolve com todo mundo Tira a foto da minha bloc Depois que nós fuder Filha da puta gosta de ibope Eu vou te dar tapa na cara Te encher de prazer Vai se apaixonar pelos menores do corre Tira a foto da minha bloc Depois que nós fuder Filha da puta gosta de ibope Eu vou te dar tapa na cara Te encher de prazer Vai se apaixonar pelos menores do corre Gosta da sacanagem né Pode copiar essa porra pra você vai Pia, pia, pia Pucetada nesse Tô de bloque vários pente Na pista tô traficando Tô faturando E a boca vendendo bem Fada do só de lalá E as piranhas jogando No meia dojo A casão do pé Tão de ser que eu cheguei dando um ajadão Deixando o alemão furado É papo CPF Fica telado Erick deu um ajadão Que deixou o alemão furado É papo Oi, tu vai dar pro DJ o Erick De uma forma especial Eu segurando meu bico E tu sentou no papal Forte catropa Forte catropa Catropa dos lobos mal Sarra e sereca no bico E o grelhinho no parafau Forte catropa Forte catropa Catropa dos lobos mal Sarra e sereca no bico E o cozinha no parafau Cozinha no parafau Corta-nos a ser ação Porque o baile de Vila Velha tá bom, tá bom E essa maquinha Chama as amiguinha Que se envolve com todo mundo Tira a foto da minha bloc Depois que nós fuder Filha da puta gosta de ibope Eu vou te dar tapa na cara Te encher de prazer Vai se apaixonar pelos menores do corre Tira a foto da minha bloc Depois que nós fuder Filha da puta gosta de ibope Eu vou te dar tapa na cara Te encher de prazer Vai se apaixonar pelos menores do corre Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor